1, 2, 3... Feliz Ano Novo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar metas para 2016. Nunca gravei isso no começo do ano. No começo do ano, me atrasado também não gravei. No começo eu nem fazia vídeo, eu acho. Mas enfim, a pedido do... Eu não ia fazer esse vídeo, mas a pedido do Caio Paixão, do canal Caio Paixão, inscreva-se no canal dele. Eu vim fazer e eu estou aqui com as minhas metas e eu vou falar para vocês. Antes de começar, tem gente brigando comigo, porque eu fiz o vídeo de como montar cenário e eu não estou gravando cenário, gente, é porque está muito calor. Aqui eu posso ligar o ar antes e depois só eu desligo para não fazer nada de barulho. Aqui não é tão quente, aí eu vim gravar no cenário que eu montei também. Mas, gente, é sério. Lá onde é o cenário é muito calor, então estou esperando dar uma melhorada nessa temperatura aqui do Rio, porque, ó, não estou aguentando. Até que está calor. Vamos lá. A primeira dica... Primeira dica... A primeira meta que eu tenho é ter mais fé em Deus, porque sem isso a gente não consegue completar as outras metas, né? E ir mais na igreja. Não que eu não tenha fé em Deus, eu tenho muita, mas muita fé em Deus. Muita gente me elogia por isso. Eu sou muito assim com Deus, sou muito agarrada nele. E eu quero ter ainda mais, eu quero poder ir mais na igreja, porque a minha igreja não é um pouco longe da minha casa. Tem que pegar ônibus e tal, carro, não sei. E eu não vou longe da minha casa e eu pretendo ir mais vezes. Não sair dessa igreja mais e mais vezes, sabe? A minha segunda meta é ser mais caprichosa na escola. No primeiro e no segundo mês, eu dou tipo, uuuuh, post-it, negócio de marcar recado, caneta colorida em todas as páginas. Eu sou muito caprichosa nos primeiros dois meses. Mas esse ano, eu quero ir até o final, sabe? Eu quero, tipo, não, pera, e eu vou até o final do ano. Eu me prometo que eu vou até o final do ano de eu estar caprichosa na escola. A terceira meta, porque eu acho que é isso que todo mundo quer, né, gente? É ser mais saudável, ter um alimento, ser mais saudável. Tem vezes que eu alimento meu corpo e de vizinho eu fico, hum, tá legal. E eu quero ter uma alimentação mais saudável, porque eu também só sei comer besteira. Às vezes a gente fala que eu como muito pouco, mas pra comer besteira eu sou ótima. Então eu quero ter um alimento mais saudável, mas precisa ajudar a minha mãe. Né, mãe? Tá vendo esse vídeo, né? É, precisa de sua ajuda, que você só faz gordura pra mim. A quarta meta é manter o horário. Obrigada, caminhão. De boa. A quarta meta é manter o horário com os dias. Gente, isso eu tô fazendo legal desde o dia que eu falei que ia ter vídeo toda sexta-feira. A ideia... Gente, pra quem não sabe, todas as sextas, às dez horas da manhã, tá? Sai vídeo novo no canal. Então, eu quero manter com isso, eu doendo bem até agora. E eu, tipo, não quero deixar alguma sexta-feira sem vídeo, sabe? A quinta meta é fazer amizade nova. Eu amo fazer amizade nova. Esse ano de 2015 eu fiz muita amizade nova. Isso foi muito bom pra mim. E eu quero fazer ainda mais no ano de 2016. Eu quero, tipo... Eu adoro fazer amizade. O sexto, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Pra mim, é o mais distante, sabe? É a meta mais distante. Mas eu quero comprar equipamentos pro canal, sabe? Câmera, tripé... Porque tudo que eu tenho, gente, é improvisado. Se vocês quiserem, vocês pedem nos comentários que eu mostre pra vocês o que eu faço pra gravar. Porque é uma gambiarra danada, gente. Sério. E a sétima meta é crescer com o canal. Eu quero... Pra mim, eu não sei se vai ser possível isso. Eu não imagino nem com mil inscritos. Mas eu queria muito, até o final do ano, estar pelo menos com 1.500 inscritos. Cara, seria tipo... Ia ficar muito feliz. Então, nossa, eu ia de pular de alegria. Então, gente, esse foi o vídeo. Acabou. Então, essas foram as minhas metas. Especial pro Caio, que me pediu. Ah, Mariana, faz as metas. Criou muito essas metas. E eu tô aqui fazendo pra ele. Porque eu não ia fazer esse vídeo. Já tinha vídeo programado já pra eu sair na sexta. Nessa sexta. E eu troquei os horários, sabe? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da minha meta. Se você gostou, dê um like aqui. Mas me inscreve, né? Deixa o like aqui embaixo pra ver o tal vídeo. Se inscrever aqui no canal. E é isso. Um mega beijo. E tenham 26 abençoado.